Olá pessoal e turma, eu sou o Fresenão no vídeo de hoje, estou aqui com mais um vídeo de volta no Minecraft E sim, eu estou no mundo aqui, é, normal, né, da nossa série e tal Nossa mano, tá caindo esqueleto aqui, hein Não tô no mundo, né, da batalha mortal e tal E eu vou explicar pra vocês o porquê, tá É, vocês viram que teve aquele probleminha no último episódio, que foi o segundo episódio, né Infelizmente a neta de boca caiu e ficou a noite toda sem internet É, amigos, é Brasil, né Então você paga por uma coisa que você não recebe a velocidade certa Eles te roubam na tua cara e ainda não fornecem a tua internet Aí tu liga e te falam que tá aí a manutenção É a manutenção que ninguém avisa, né É o mundo, galera, é o Brasil que a gente vive, né Não é o mundo, é o Brasil Enfim, é, deu aquele probleminha lá e tal Mas mesmo assim eu liberei o vídeo porque a gente fez algumas coisinhas, né, e tal Aí os seis minutos que faltou do vídeo da batalha final, do segundo episódio A gente coloca no terceiro, tá Pra ficar o tempo justo ali E outra coisa, eu vim nesse mundo aqui porque boca pegou a dengue, cara Tipo, eu não tô rindo porque ele pegou a dengue Eu tô rindo porque, tipo, velho Foi iniciar a série e boca ficou doente, sabe Mas eu acho que hoje ele vai conseguir gravar pelo menos ali um episódio comigo, tá E caso ele não consiga gravar 20 minutos ou ele vai falar um pouco menos Porque ele tá com muita dor na garganta, com febre, sem condições de gravar Os vídeos que tá saindo salada, por exemplo E aqui também no canal, com ele já estavam gravados, tá A batalha final a gente grava todo dia ali em sequência, né Pelo menos essa era a ideia Então, explicado isso, a série vai voltar Se não sair amanhã, não se desespere Porque eu vou interromper a série nem nada, tá É porque realmente ele tava doente e tava sem condições de gravar, galera Enfim Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu consegui Depois de jogar muito, de morrer muito, de sofrer muito De sofrer muito bullying, de me irritar, de ficar Camulesta, né Enfim, eu vou mostrar pra vocês logo aqui de cara Tanto é que eu tô com item Xing Ling aqui, ó Tô com uns cavão, umas coisas e tal Isso aqui tava no meu inventário já, tá Eu não peguei no Nether não Eu peguei essa areia movidiça, né Essa areia que a gente precisa, né Pra invocar ele E eu consegui, galera Três cabeças Depois de jogar muitas horas jogando, jogando, matando o esqueleto Aí eu morri, eu voltava pra lá Eu consegui três, ó Três aqui Beleza, deixa eu colocar aqui Eu tô com três, né E tal Então, no caso Pelo que eu lembre, é três Deixa eu ver aqui agora, cara Na web Na web Aí zoou, né, amiga Assim fica difícil de defender Uns vídeos falam que é três Outros falam que é oito Vai depender da plataforma Oito Meu Deus do céu Coitado, eu ia morrer, né Não ia acabar a série nunca Então, uns falam que é três Outros falam que é quatro Coloca três em cima E eu no meio Sabe que vai gerar ele Eu vou fazer um teste em outro mundo No criativo Só pra eu ver, tá Aí eu já tenho uma ideia Mais ou menos Como é que ele é, né Cara Eu sei que ele é muito forte, galera Eu sei Eu tô ligada nisso E eu não vou gerar ele Invocar ele aqui perto, não Tá Vai ser bem Bem, bem, bem distante mesmo Podem ficar despreocupados Enfim Esse vídeo eu vou mostrar pra vocês Isso, né Que pelo menos A gente tá bem adiantado aí Eu já peguei três Isso aqui Que a gente precisava Eu já tenho agora, né Que eu acho que é essa Pelo que eu vi aqui É essa areia mesmo Movediça, né Que a gente precisa E... Eu tô com espadinha Xingling, cara Deixa eu Ver se tem uma picareta Ou ferro aqui Decentemente Eu tenho armadura? Tenho Nossa, cara Eu não tenho um ferro Pra eu fazer bexiga nenhuma, mano A gente tá sem nada, cara Então Deixa eu pegar pelo menos Essa espada aqui de Cadê a... Que, né Vou usar essa bexiga mesmo, mano Tá com feitiço essa bexiga? Tá não Enfim Vou usar ela aqui Eu precisaria de um picareta, mano Eu vou fazer picareta de pedra Ai, véio Assim fica difícil, miga Não tem madeira Que deselegância Esse vídeo vai ser rápido, tá, galera Minha intenção Era realmente mostrar pra vocês As coisas aí que eu consegui e tal E mostrar pra vocês Que assim Se tudo der certo, né Se for quatro Eu vou ter que pegar mais uma cabeça Mas se for três Assim quando acabar a batalha mortal Que aí vai ser a primeira temporada Vocês curtiram muito a série Eu fiquei muito feliz Pelo feedback e tal Teve bastante comentário Vocês comentaram muito E... Lembrando, né, galera Infelizmente Mentira que eu não tenho palitinho Infelizmente eu não vou conseguir Ler os comentários de vocês, né Eu não estou lendo Os comentários dessa série Nem desse vídeo eu vou ler Porque eu só vou ler quando acabar A série, entendeu Batalha mortal Porque tem gente, galera Infelizmente que Vai de má fé Só pra estragar o ritmo de festa Da série, né Então... Entendeu É isso aí É assim quando acabar A série Batalha mortal Eu volto a ler Os comentários de vocês Eu vou voltar os vídeos Vou ler E eu estou curiosa, cara Pra saber o que vocês estão comentando Nem eu nem boca tá lendo Então a gente não sabe de nada Entendeu Então é isso Minhas coisas que vocês comentam Lá na postagem dele Ele tá lendo Já pra evitar De alguém ir lá Na má fé Se você tá pensando em fazer isso Desista Que não vai funcionar Que a gente não vai ler Nem eu nem ele É... Falar as coisas que eu tenho Como é que eu tô Essas coisas, entendeu E tal Enfim É... O que eu tô planejando fazer Pelos idas que eu tenho Essas coisas, sabe Vamos tampar Aqui Porque Tá uma deselegância pura Cara O creepy fica explodindo As coisas aqui, mano Então vai ser um vídeo Bem rapidão Só pra mostrar isso Pra vocês mesmo, tá E dar esse aviso aí, né Pra vocês não acharem Que a gente vai Cancelar a série Porque não vai Se tudo der certo Amanhã sai um episódio Eu vou ver se boca Tem condições de gravar, tá galera Entendam, por favor Porque Cara Dengue Que eu peguei Vocês viram O tempo que o canal Ficou parado Porque, cara Acaba com tu, mano Tu fica com Nossa É febre Tu passa mal Muito mal E é uma cachorrada, cara Deixa eu comer aqui uma Um bagulhozinho desse Que eu tava morrendo de fome E nem percebi Né Então é basicamente isso, galera Eu não vou fazer um vídeo muito longo Tá Vídeozinho rápido Se gostou Deixa aquele like Aquele favorito aí Comentem à vontade Tá O que vocês Estão achando da série Que vocês acham Que vai ganhar Na batalha da final Apesar de eu estar Bem atrasada, né Porque eu me lasquei lá Noob Prevejo vocês comentando Aquilo Naquele vídeo Tô vendo Mói do comentário Nossa, como a Priya Noob Caiu ali Enfim Mas é isso, galera Se gostou Eu já falei isso, né Hoje vai sair vídeo aí Tá, Giovana E provavelmente vai ter live À noite E essas coisas aí Da vida, tá Fica ligado no canal Sempre entrem, galera No horário Às nove da manhã Tem Minecraft Às dez horas Um GTA Online Um Samp É Uma e meia da tarde Sempre tem um mod E ali às quatro e meia É Tem sempre também Uma missão Do GTA San Andreas E à noite Geralmente live Ou vídeo Aleatório De algum outro jogo Beleza Mas é isso Valeu pela força Pelo apoio na série E tchau Até o próximo vídeo